Exibindo seu corpo sarado, Carol Portaluppi impressiona em registros praianos. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A sempre bela influenciadora digital Carol Portaluppi voltou a impressionar seus fãs com uma nova publicação postada em suas redes sociais. Nas imagens, a filha de Renato Gaúcho mostrou alguns registros na praia e animou seus fãs. Exibindo seu corpo escultural, a gata escreveu na legenda O que faz o coração vibrar não tem preço e foi muito elogiada. Tá linda demais, disse um seguidor. A Carol é de tirar o fôlego, afirmou outro fã. Tenho nem palavras para tanta beleza, afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Carol Portaluppi? E do corpo da gata, comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!